Um iraquiano provocou vários acidentes na terça-feira à noite com seu veículo em uma rodovia que atravessa Berlim. No total, seis pessoas ficaram feridas, três em estado grave. A justiça alemã trata o caso como um provável atentado islamita. As declarações do suspeito depois dos atos sugerem uma motivação religiosa e islamita. O iraquiano de 30 anos teria gritado Alá é grande quando saiu de seu veículo depois de bater contra vários carros e motos. O agressor ainda ameaçou detonar uma bomba antes de ser preso, mas não foram encontrados explosivos. As autoridades alemãs permanecem em alerta pela ameaça islamita no país, principalmente depois do atentado de 2016 em Berlim pelo Estado Islâmico. No ataque, foi usado um caminhão para atropelar várias pessoas. No total, 12 morreram.